Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita super deliciosa para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. É tão deliciosa que serve até de sobremesa, você vai adorar com certeza. Essa minha receita não tem nada de origem animal, então não tem leite, não tem ovo, também não tem açúcar, não tem farinha de trigo, não tem glúten. Você vai amar com certeza, porque é super fácil de fazer, 100% natural e a família inteira vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades... E é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patricia Leite. Vamos começar essa nossa delícia? Lembra, não é? Como sempre, ingredientes, quantidades e informação nutricional, quantidades de calorias, ficam aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é a aveia, eu vou usar ela como base dessa nossa receita. Eu estou usando os flocos de aveia. Lembra que a aveia, ela é muito rica em fibras, é rica em proteína, então, apesar de ter carboidrato, o carboidrato tem mais baixo índice glicêmico, o que é mais saudável para a gente. Então, eu tenho a aveia aqui e tenho uma água aqui que está quentinha, está sendo até fumaça, está dando para você ver aí. Eu vou acrescentar um pouco de água até cobrir a aveia. Não precisa encharcar muito, o que a gente quer mesmo é hidratar essa aveia aqui, porque ela vem muito seca, não é? Então, olha, assim já está o suficiente. Vou misturar aqui, levemente, e vou esperar uns 5 minutinhos para ver absorver essa água e daí eu já volto. Se você gosta dessas receitas práticas, saudáveis, para o café da manhã, para o lanche da tarde, deixe a curtida no vídeo, que eu vou saber que você gosta desse tipo de receita e trago mais receitas assim para você. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você costuma comer de café da manhã. Você faz café da manhã? O que é o seu café da manhã, tradicionalmente? Coloca para mim aqui embaixo. Espera aí, que eu já volto. Olha, então, passaram uns 15 minutinhos e vou te mostrar como é que a aveia ficou. Olha aqui, ela fica bem compacta, não é? Ela absorve bastante o líquido, então eu vou colocar aqui essa nossa aveia, que só foi hidratada com água, não é? Você lembra? Deixa eu colocar aqui. E agora a gente, depois, vai colocar os outros ingredientes aqui. Então, deixa eu só colocar ela toda aqui. Pronto. E agora a gente vai acrescentar aqui agora, então, os outros ingredientes, que nem eu falei. Eu vou botar mais um pouco de água para facilitar na hora de bater isso aqui, não é? Porque está bem compacto mesmo. Vou colocar aqui um pouco de manteiga de amendoim, pasta de amendoim, como você quiser chamar. Lembra que eu tenho aqui no canal uma receita de pasta de amendoim sem açúcar. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você for comprar uma pronta, lembra de ver no rótulo se é 100% amendoim, que isso é o mais importante. Porque tem umas aí que têm gordura, têm muito açúcar, então o ideal mesmo é que você evite isso. Vou acrescentar aqui também o cacau em pó. Lembra que o cacau traz muitos benefícios para a nossa saúde, antioxidante, bom para o bom humor, para o bem-estar. E quanto mais quantidade de... Quanto maior a proporção, não é, no rótulo, mais cacau tem. Isso aqui que eu estou usando é realmente cacau em pó. Se você quiser usar um chocolate em pó também pode ser, mas aí usa com uma porcentagem maior, pelo menos 70%. Vou colocar aqui o adoçante culinário, eu estou usando o xilitol, se você quiser usar a estévia, pode usar. Se você, enfim, né, quiser usar açúcar de coco, açúcar mascavo demerara, pode acrescentar, mas aí lembra que você vai estar acrescentando calorias e carboidratos. Como eu estou usando o xilitol aqui, eu não acrescento isso, então lembra desses detalhes. E se você não quiser acrescentar nada, quiser só o sabor natural, também não precisa, vai mesmo do seu gosto. Vou colocar aqui um pouquinho de raspa de laranja, que eu acho que combina super bem com o chocolate, além de ter vários benefícios para a nossa saúde, muitos antioxidantes, tem o limoneno anti-inflamatório, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo falando dos benefícios da casca de laranja que eu já fiz. E tem um também de casca de limão, se você quiser saber, né, é só procurar aqui no canal ou no YouTube, bota assim na busca Patrícia Leite, casca de limão, que aí aparece para você. E vou botar aqui um pouquinho de essência de pão e ilha, que é a gosto, mas eu acho que sempre cai muito bem nas receitinhas, para ressaltar mais aquele sabor, não é? De docinho, enfim. Então agora é só a gente bater bem isso tudo aqui, até ficar bem cremoso. Então, olha, vamos colocar aqui e dar uma boa batida. Bom, então bati, aproveitei e já coloquei a panela aqui, para a gente ganhar tempo. Vou colocar o nosso preparado aqui, deixa eu dar uma raspadinha nisso aqui. Quando você fizer essa delícia, lembra de me marcá-la no Instagram, que eu adoro ver quando vocês fazem as receitas, enfim, né, quando vocês preparam também. Me conta aí também se você tem mania de raspar os potes. Gente, eu não aguento fazer uma receita e não raspar tudo, primeiro porque é o desperdício, não é? Então não dá mesmo. A segunda, acho que é hábito mesmo, já há muito tempo. Me conta se você raspa tudo ou não também, que nem eu. Então, olha, ainda sobrou um pouquinho aqui. Vamos ligar o fogo aqui então, um fogo baixo e aí vamos mexendo isso aqui, mais ou menos até dar uma textura de brigadeiro, você já vai entender um pouco melhor. Não bota o fogo alto não, tá? Eu vou mexendo aos poucos, eu volto aqui para te mostrar como é que ficou, espera aí. Olha, gente, o ponto é esse aqui, olha, para você ver, mais ou menos, não digo nem que é que nem um brigadeiro, não é? Porque ela fica mais cremosa e é super rápido, assim, no máximo uns 3 minutos. Vou colocar aqui agora, então, no nosso potinho, olha só a consistência para você ver aí. Deixa eu raspar aqui até com a colher, olha que fica mais fácil, para você ver. Eu não quero virar a panela aqui, porque senão eu vou virar com a outra mão e você vai perder. Então eu vou passar aqui esse preparado para o pote e aí a gente já experimenta, espera aí. Bom, agora que já está friozinho, vou mostrar para vocês a consistência que fica. Olha isso, gente, faz aí na sua casa que você vai amar com certeza. Olha só. Vou pegar uma colher lá, gente, para poder tirar mais facinho aqui, para você ver. Vou pegar mais uma colherada aqui, olha, para você ver a consistência, olha, faz aí na sua casa que você vai amar com certeza. Agora sim, vou dar aquela experimentada. Agora olha só a consistência, faz aí, olha, que você vai adorar, fica super cremoso. Ai, esse cheirinho de laranja com chocolate é incrível, não é? Uma das minhas combinações preferidas. Me conta o que você vai usar para adoçar aqui açúcar adoçante ou se não vai usar nada. Lembre-se de dar uma olhada na minha playlist de receitas veganas doces e receitas com chocolate. Vou deixar as duas aqui embaixo na descrição. Dá uma curtida no vídeo, não é? Porque você também me ajuda e compartilha, quem vai gostar, com quem precisa, com quem é vegana. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero ter com o canal. E agora sim... Hummm... Gente, está muito, muito bom, faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hummm... Tchau. 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 Tchau.